O tempo das esfoliadas eu nunca lhe disse bem. Levei a mulher a elas e esfoliaram-na também. Cantiga Popular Flor do linho perene. Esta planta herbácea da família das Nináceas conhece-se em Galícia dentro de remotos tempos. Tradicionalmente, o linho sementava-se em abril, depois de que tivessem ficado atrás das chiadas e friagens próprias do inverno e recolhessem os frutos baixos, os calores do verão. Bom dia. Jornada típica do mês que abre as laboras do campo. Galícia malha sofrer de uma forma especial desde o século XV o julgo dos centralismos dos reis de Castela. Não perdeu o seu ser diferenciador, nem na cidade, nem especialmente no campo, onde chegaram até os nossos dias costumes e organismos que muito se milham. Estar a cabalo entre o matriarcado e a sociedade dos farons. Os conselhos parroquiais, esses organismos democráticos de origem tribal, onde cada folgar tinha o seu conselheiro na Assembleia, onde se tratava os problemas sociais e econômicos da parroquia. Para estas juntanças, o macaco, o picairo ou o chamador eram encargado de avisar as cabeças da família. O posto do chamador de caia sobre o último moço que contraerá anúncias no anterior ano. De ser vários, haveria sorteio entre eles. Rogas e ajudas. Estas debatesses em toda Galícia, como mostra a solidariedade tribal, consistente na cooperação que se lhe dá ou que arroga para faenas próprias do campo, arranjo de caminhos e, incluso, construção de casas. Nas faenas de recoleção, assim como nas de malha, trilha, mendimas, arrincadas ou as esfolhadas, iam acompanhadas de coplas populares. As arrincadas é a operação de arrincar o linho, realizado fundamentalmente por mulheres. Umas colhiam o mangaço, o que se colhe com uma mão, e outras limpavam-no de malas ervas, o tempo que entonavam cantigas da coro. Estas arrincadas eram a alevícia ou alegrias do verão, onde os moços tiravam os rolos às moças sobre as fileiras do ninho. À noite, as moças armadas de pandeiro, conchas e indecílios domésticos, obsequiavam os seus noivos com ledas e picarescas cantigas, encertando os ciclos naturais do amor e a vida que arrancavam, ponhando-se olhinhos, e rematavam, mirando, juntos, na mesma direção. Texto de Fernando Biqueira. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.